Oi, seja bem-vindo ao canal da Gata Fofa! Nesse vídeo eu vou falar sobre as cores que emagrecem, então folha em mim. Mas, amorzinho, aproveita agora e já se inscreve no final, amor. Engana-se quem acha que somente a cor preta emagrece. Além dela, claro, existem outras que também cumprem esse papel. Então, não se limite, aprenda a usá-las a seu favor. A cor preta é a mais escura que existe, ou seja, a que mais dá o resultado de ilusão, de diminuir a silhueta. Mas, assim como ela, também existem outras que são tão elegantes e versátil quanto ainda irá disfarçar suas gordurinhas extras, tais como o cinza, o chumbo, o roxo, o escuro, o azul marinho, o verde escuro, o marrom, o café, o azul petróleo, né? Como esses looks aqui, vejam. Agora, se quer realmente parecer mais magra ainda, escolha uma dessas cores e vá em um look todo monocromático. que você vai acertar. Então, fica a dica. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado o vídeo. Quem gostou, dá aquele joinha, quem não esquece, se inscreva. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.